O que tem? Hã? Não pode baixar... Tô falando, irmão, cê presta atenção, cê entendeu? Ó, eu vou ficar no meio aqui, cê presta... Oi, oi, gente, tudo bom? Goste, eu vou convidar você pro grupo aqui, tá, mano? Eu, eu, eu te amo, cara, eu te amo, cara. Falta só você, só. Gosta aí, Minera Biscônica. Entra pro grupo aí, gente, que aí vai dar bom. Vai precisar apertar pra... Ai, 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 ai. Pensei. Ai, 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 ai. Pensei, bro. Virei um pássaro, bro. Oh, meu Deus, bro. Virei um pássaro. Caralho, que susto que a Jet me deu, mano. Aí, o pertão tá falando. Bora, choque, vai, tá com medinho? Cara, calma. Pô, tu não chove com aquela Jet ou não... Não sei jogar, não, mano. Quando eu mandar. Quando eu mandar... Vai, cara, vai, cara. Tá com medo de quê, cara? Que é nóis. Bora, bora, bora. Tá plantando B. Ah, que bagulho. Tá plantando B. Pegou. Como é que essa... Como é que aquela praga não morre? Véi, eu não gosto de jogar esse jogo por causa disso, mano. O quê? Mano, os cara não morre, velho. Toma cinco tiros na cabeça e fica vivo. Não sei se é por causa do ping, né, que deve tá baixo. É, se é ruim, calma. Ah, isso aí eu sei, mano. Eu não sei jogar mesmo. O outro atirando na parede, ó. Só tem profissional no meu time, mano. Calma, cara. Tá tudo sob controle, tá? É, profissional. Quatro A e um B. Gente, alguém vai? Vem, 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 por favor. Mano, cê sabe que eu sozinho seguro essa B aqui, né? Acima e avante. Tem alguém ali. Não segura nada, pô. Cara, fecha, por favor. Mano, cês não tão escutando, não. Vários inimigos lá. Cara, meu time me matou, velho. Puta merda. Socorro, rapaz. De boa, de boa. Valeu, valeu, sim. Ai, eu não vi. Quebrou. Quebrei o teclado. Ah, velho. Meu Deus. Spike aqui, ó. Spike aqui, ó. Spike no céu do ar. Último jogador aqui. Ai. Pô, não adianta você passar essas calma pra gente, não. Que ninguém que sabe jogar. Pela resenha. É tudo noob, é tudo noob. Menos eu. Eu matei um, mano. Matei um como? Caramba, como que eu matei? Trano de queda, eu acho que duro a assistência. Tipo assim, mano. Se você quer jogar pra ganhar, troca de time, tá ligado? Carabou. Não, eu não tô nem brincando aí. O pior que é verdade, mano. Se você quer jogar pra ganhar... Tá quer só resenha, mano. Hoje nós estamos zoando. Hoje nós pegamos pra zoar. Mas se nós ganharmos, ganhamos. Mas se perder, perdemos. Hoje nós estamos zoando, sabe? Mas tá resenha. Hoje nós tá resenha. Até hoje, tá? A Disney tá no ar. Não cuida do mês que você joga, se você joga. Olha lá, eu venho ao A, os cara vai B, velho. B, os cara vai A, mano. Olha isso. Tá, velho. É uma porra. Estão tudo aqui, ó. Ai! Caraca, velho. Hoje eu tô zero foco, mano. Hoje eu tô zero foco, mano. Na portinha da... Vai tudo louco mesmo. Como que louco? Ô! Último jogador hippo. Ô, Deadz. Ele tá no grupo aí, mano. Só falta você. É, mano. Entra aí, cara. Que ainda precisa apertar pra falar, tá ligado? Lá, vai cá. Ué, eu só não entrei ainda porque, tipo, tem um bicholador aqui do meu lado. Só implantar. Tem o quê? Tinha, tinha. Tem morreu. Agora você pode entrar. Pode entrar. Ué, você já tá no grupo, mano. Tá todo mundo. Ô, gente. Deixa eu me concentrar aqui que eu tô brincando demais, tá? Dá licença que eu vou ligar o hack. Eu tô metendo louco. Eu vou no ar, tá? Eu vou no ar. É meio, vai meio, vai meio. Não. Eu vou ar. Eu quero ir ar, eu vou ar. Toma! Que isso? Aqui são dois, tá? Vocês têm mil. Vai lá. Não sei se eu não matasse, pelo menos, nem 30, mano. Eu não chamo a Crever. É, 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 é. É bem, é bem o que você quer dizer. Meu Deus. Eu tô passando com a errada, é bem. Você foi bem. Vai passar com a errada, cara. Eu tô vendo a partida, cara. Mano, o cara não presta nem pra passar um a cal, véi. Meu Deus, mano. Passa cal errada, esse cara, mano. Meu Deus, cara. É pra andar zoando, mano. Nós estamos zoando aqui, mano. É pra andar zoando. Meu Deus, o cara não passa um a cal certa, mano. eu não sou ruim eu tô parecendo ruim mas eu não não é ruim ruim é o sobrenome desde já em respeito é ruim outra pior cima e avante aqui não não bota a cara não é aqui do céu tá de odin eu tô jogando só para zoar para jogar sério 6 mas parece lá no céu mas quando jogar sério eu sou o cara eu vou dar a boca diálogo fala para caralho eu vou deixar o esgoto peguei um peguei um ai eu disse ai caraca tem que matar essa merck sergi Pera aí, pô, pera aí. Volt pronto. Tá esgotou. Ó, virou, virou B, virou B. Porra, mas da C, eu te adoro. Volt do jogador. Ui, tá saiu, tá saiu, tá saiu. Tá saiu, tá saiu. Está enfrentada. Deve ter um aí. Virou B, virou B, virou B. Ah, virou B. Vai no shift. Shift é uma porra, eu vou aqui, ó, na marra mesmo. Ah, pá, caralho, caralho. Está de doze. Ai, pô, vai, bota fogo. Vai no shift, cara. Shift? Último outro. Pega o operator pra mim, choque, por favor. O quê? Operator, operator, operator. Tá com ela, cê manda ver lá. Pra mim, pra mim, pra mim. Operator pra mim, operator, operator, cara, por favor. Pro MZP, pro MZP, pro MZP, pro MZP, pro MZP. Pro Xiu, pro Xiu, pro Xiu. Não, vai ficar aí comigo. Ah, lança logo esse negócio aí, cara. Pera aí, pô, pera aí, para com essa merda aí, mano. O Zé, toma. Joga pra cima, joga pra cima. Dá o Zé aí, cara, anda logo. Joga pra cima, pô, deixa pra cima. Deixa pra ele, eu não quero mais nada, não. Se instalar esse jogo, oi, mano. Pera aí, também. Pera aí, também. Quero mais jogada, não. Tiago, cê não me pede mais nada. Fiquei bem, mano. Caraca, meu irmão, eu vou no ventão, caralho. Tudo lá. Tudo no mesmo lugar. Você tem tanta certeza. Passar até o céu, você avisa, Tiago. Acho que tá indo um céu pelas costas aí, presta atenção, hein. Passou um monecinho. Ai, que nojo, filho da puta. Spike no chão, ar. Ai, que tem? Não, não acabou. Você viu assim, eu te amo. Sim, eu perdi. Mingo no ar. Recarregando. Mingo no ar. Rua lá. Ricarregando. Olha, Spike tá aqui, ó. Spike tá aqui no céu, ó. Por que cês tão indo pra frente, gente? Spike tá no céu, né? Segura Spike aí. Não é louco. Tem um operator aqui, não. Tem um operator, tem um operator. Pera aí, pô. Deixa eu matar o cara na faca, mano. Meu Deus, velho. Devolve meu operator aí, cês. Tem muito medo, cara. O barão. Ah, não, mano. Dá operator aí, cês. Ô, boa. Valeu, pega a Vandal. Joga fora. Eu vou na B, não. Eu vou na B agora, tá? Pera aí. Eu vou mamar aqui. Fala assada, hein, mano. Fala de respeito. Faz igualzinho a do Paulinho, louco. Fala assim, né? O Paulo, o prêmio, né? A situação, rapaz. Raquel, manda um salve aí pro meu canal. Vai aparecer lá, hein, no Paulinho, no oficial. Então, B, então, B. Não, tô ouvindo o passo não, tô ouvindo o passo não. Que é isso, cara? Como que tá B? Tá vendo o céu? Tá vendo o céu? Tá vendo o céu? Tá vendo o céu? Não, mano, eu corri, mano. Por que que eu corri? É tudo o céu, mano. Tudo o céu. Pegaram o céu, entraram pelo meio. Porque ninguém presta atenção. Falei pro game meio. Ah, não. Perdi meu P. Super choque, mano. Por favor, nunca desculpa. Fala pouca, diabo. Fala demais, mano. Meu Deus, sua voz irrita. Vou te botar muito bem. Calma aí, B. Na moral. Consente, consente. Subindo. Que bala, que bala. Que bala. Tá louco do B. Ótimo, ai, vamos coxa. Costa, choque. Ai. Matou outra pessoa caixa. Ótimo jogador vivo. Ai, filho da mãe. Não adianta correr e nem se esconder. De Mirares de lá, buscando os caras. Olha só, pega. Capainha, fala. Entrega. Que isso, cara? Calma aí. de entrega vai dar na minha porsche também puxa sou paulo prende eu tenho porsche agora ele é paulo tem porsche paulo tem uma porsche zinha né a dizer tá no ar conversível tudo bem tudo aqui tá tudo aqui tá tudo aqui eu vi eu vi eu vi ai jesus cristo oi monstro assolta tô virando spike no chão em b corretida rapaziada nem um capeta pega tá comigo nem um capeta pega esse spike fica mentira pega sim gente morri estão subindo da vida é escuta aí deixa eu morri pra ele vai vir no chico outro entrou e aí como que marca velho tem z e aí eu já sabia eu não queria falar já dá boa mas tem que falar velho eu não sabia não me parece agora sim agora sim agora sim dá para jogar bem eu vou segurar meio vou segurar bem tá gente vou ficar bem aqui cara eu não sei porquê mas eu já tô zero foco vamos focar vamos jogar sério agora agora é sério mas o grande que depois na reserva eu vou jogar tô ouvindo passar então tudo aqui subir no céu segundo céu terceiro a radiodin mano não só segura mano né é ele que ruxa não é ele que ruxa a ver que tiro ai mano os cara tudo aqui no céu do da a segura céu para mim mano ô fênix outra fênix outra fênix e sobe e mata todo mundo outra esse que você ia lá descendo entraram fênix outra fênix e mata todo mundo agora avança avança pode avançar pode avançar em todo mundo aí ó nossa vai lá gente tá entrando tanto o pai que tá ali ó e aí ae 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 tocha ao bumbum não sou o jogador viro ai tá fazendo é mano adianta virar para mim falar Eu não sei nem o que é o UTA, porque eu não sei nem o que é o UTA É usar o poder mais forte, cara É real, mano, não adianta você falar isso pra mim não Que eu não sei nem o que é, mano Primeira vez jogando isso aqui, mano Você pode falar UTA Mentira, mentira, mentira Ô Zé, você sabe que eu não sei jogar, Zé Você sabe que o meu bagulho é faz M Não, ô Zé Deixa mais a conta hackeada Então não conta Você sabe jogar assim Real, mano, eu não sei jogar O meu bagulho é faz M Precisa ir lá matando rolas do gado Que isso, larga a bola de rola Tudo ar, tudo ar, tudo ar Misericórdia Não, velho, essa gente aí não tem como não Tudo céu, mano, céu, céu, céu do ar Eles tão entrando tudo da de ovelha Ah, mano, eu vou recuar mais Nossa, mamei Ah, mano, não tem graça jogar com os caras, velho Os caras apelam, mano Ainda tem essa bosta desse burro E planta o bagulho, mano Apaca do caralho, mano É Pokémon Go Ô Zé, se você matar um cara, Zé Ô Zé, é um cara só Ô Zé, você sabe que os caras plantaram, né, mano É melhor você roxar logo e perder Caraca Mano, eu vou jogar de Odin, velho Eu vou jogar de Odin também É hora de ativar É mesmo, mano, eu vou pegar Odin, velho Mano, Powerade é Morfar, já era, Odin também Mano, eu vou de Odin agora, velho Ninguém vai passar pra seu, mano, eu vou ficar no seu agora Mano, eu vou ultar, rapaziada Mano, eu vou ultar também Eu vou ultar, todo mundo Ô Fênix, se você ver todo mundo aqui, mano, você me fala que eu vou ultar Se passar o céu, vocês avisam, mano Nenhum cacete vai passar aqui, né Relaxa, eu curo sozinho, bebê Eu vou ultar também Eu vou ultar também Eu vou ultar também Calma aí Ô Fênix, se você achou um alvo Tá bom? Tá aí, tá aí Vai carregando Peguei eles Peguei eles Peguei eles Vai, vai, vai Eu não tenho ideia Oh, Rangers Ah, tem cara embaixo, mano Tem um cara bem embaixo no cantinho, velho Ah, não Último jogador vivo Querida, pai Ah, não, Zé Vai se foder, mano Meu Deus, então Ué, eu tava com o pereco, pô Que que eu faço o que? Oxi Atirar Pega Odin Pega Odin Vou de Odin de novo Vou engolir o cara Eu vou engolir Todo mundo vê que eu cuido do ar Mas todo mundo acelido de sozinho Tá todo mundo, eu acho Mano, eu vou engolir, velho De novo Tá, tá Todo mundo Eu gosto de engolir, tá ligado? Isso, cara, calma aí Puta, puta Você quer o que mais jogar aqui, ó Mano, você quer usar Odin? Vamos usar Odin, então Júli Cê só de quando souber atras Ah, não, velho É legítimo isso daí Parece cara, velho Parece rato Bota a cara pro rosto Segundo o cara atira já Que não tem, mano Vambora Tô com o tivo Uma galera no ar Último jogador Tem cara Tem cara a fumar, velho Ó, mano, como que os cara faz isso, casal? Isso não é legítimo, mano Então O foda é que os cara tão jogando em quatro certinho Por isso que ele tá matando muito Ele, lá, ele Spike plantado Ô, Zé Valendo passe, Zé Agora é sério Calma, calma, calma Valendo passe, hein Só porque ele falou calma, calma Vou soltar um áudio estourado aqui Bota aí Mate no trato Ah, cara, calma aí É um palhaçado isso aí Falta de respeito Ah, não tem nada Troca de lado Ah, não tem nada Demora pra, pra Pra mirar aquela operação Vem carregando Vem carregando Não, não tô ruim não Vem carregando É peste, ruim é pouco Pô, você me respeita Que eu não tô inútil Thiago tá ganhando Nem eu Nem eu Vou passar de ser choque Tá tragado de ser besta Vem carregando Eu duvido Não, duvido não Todo mundo B vai todo mundo Rê Cara, é porque se um foi A Eu pego o meio só aí Vai gente Vai falar gente Vai falar Tu humilde Vem carregando Acima e avante Ah, tudo meio Socorro Tudo meio? É É Socorro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Spike no chão Que vergonha Caraca, choque Tô cagado Tô tudo nas costas aí, choque Acabou a bala Acabou a bala, velho Ah, velho Que jogo ridículo, velho Que jogo ridículo, velho Que jogo ridículo, velho Todo mundo fica aqui na base Esperar eles virem Não, vai morrer, me dá Spike Me dá Spike, me dá Spike, gente Me dá Spike Me dá Spike, gente Me dá Spike Melhor deixar você que vai Spike Mano, a melhor é pra iauá, tá ligado? Que aí nós pega céu ali, ó E dá ali dentro dele Bora fazer acontecer Bora fazer acontecer Bora fazer acontecer Deixar acontecer Marca um mal, velho Ah lá, mano Já tem um cara ali já, velho Arma, arma, arma Arma Barreira criada Arma Meu Deus, não, mas tudo demorou um século pra atirar O problema é meu Eu tô mirando, se você não sabe Pra você O problema é meu Foi foda Eu tô mirando, o cara quer ficar falando, mano Sai fora Aí, ó Tá vindo pela esquerda aqui que eu vi, hein Resta um, ínimo Meu da puta Ai, ele tá aqui Ele tá aqui Se era um rocheiro Eu sou a montanha Carregou Alguém tem esse vandal aí? Rapaz, ele não fez nada, mano Receba, caralho Você tá sentindo a energia? Tem vandal Dos bandas, esse pobre Tô conseguindo mais Ai, ele não falou isso Ele não falou isso comigo, né? Ele não me chamou de pobre com fatura pra pagar A questão já tá até cronado Primeiro que nem trabalhar você trabalha Então fique quieto Que nem isso Você é um pobre Subindo Não fala com esse tipo de Gente Bora, gente Ah, velho Eu vou quebrar Eu não jogo essa porra mais Ô, Zé, vai gravar com outra pessoa, mano Isso aqui você não me chama pra gravar, né? É trauma Meu amor, mano Spike plantada Parrei, wing O bagulho é essa gente Ai, Zelda, Zelda Toma aí, ó Eu tava correndo Ai, ô Receba, caralho Receba Receba aí, ó Na orelha Palhaçada, irmão Ah, o que que eu não fez isso? Magistrado Alá, mano, vai perder pros cara, velho Bora virar, rapaziada Bora virar Bora virar, agora é sério Já manda o sério Só fala o necessário na call Só fala o necessário Eu vou jogar de Odin, viu? Eu nem apelei Eu nem apelei Eu nem apelei Vamos embora Nós tendo que fazer Sete rounds pra empatar Tá sério? Calma Todo mundo vai na calma Bora, bora, bora Compre uma arma pra mim, mano Luta aí Pede uma arma aí, Zé Já foi, já foi Vai na calma Ah, o cara mimar Vai tomar no cu, mano Não joga essa fuma, não Você correu? Não Eu tô dormindo Minha puta Caralho, nunca mais enxame A teta Mano, esse jogo é... Pega a Odin Pega a minha... A Odin pra mim, mano Planta O que é que tá com a Spike? Meu Deus, o que que tu tá fazendo lá? Planta, Thiago Planta, Thiago Planta, Thiago Ai, eu tô com a Spike, cara Meu Deus, que pateta Ai, meu Deus, cara Que pateta, cara Ah, ele tá aqui! Morreu ainda, vai perder a Spike ainda Ah lá Sai do chão Sai Ah, mano Vai, Turizalha Ah, mano Vai, Turizalha Vai, Turizalha Para de cimapar, pô Tamo perdendo, véi Carregando É o básico, mano Não parte Da Vandalsic Da Vandalsic Alguém comprou isso pra mim? É, Spike Alguém compra pra mim, por favor Compre Valeu Ô, alguém me dá Spike que eu pranto, eu tenho um bonequinho Mano, seu bonequinho que se lasca, véi Ah, tu não tá sabendo usar Mano, ó Você tem um bonequinho, aperta o botão direito Eu sei, cara Me dá aqui, é que eu não tava lá Eu fui trocadilho Eu esqueci de eu tacar Spike Você vai ficar me julgando agora? Eu vou ficar bolado Deixa eu ver que eu vou voltar Voltar, voltar, voltar Tá contigo, Aninha Bora lá, time Pode subir, pode subir que não tem ninguém Lá embaixo também não tem ninguém Eu vi, vi ninguém Não tem Ai, tá aqui, tá aqui Ai, caralho Spike no chão Vem Olha isso, véi Por cima não tinha ninguém Peraí, escuta, escuta, escuta Não é nada Shift, shift Tá aqui comigo, ó Tá segurando a Spike lá, ó Não Ah, vai se fuder, mano Como que ele não vai, véi? Ah, tá melhor que o seu Não Mata, mata, mata Porra, Thiago Não tá querendo tirar essa bala Não Toma Não Mata 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 Cora Que 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 Vai jogar Grande Pente Aqui No Brasil Vamos Vamos Não Fai mais isso, cara Pelo amor de Deus Você Gravou isso, véi? Eu tô gravando Estou gravando Estou muito bom, cara Estou muito bom Vai pro Youtube, mano, manda pra mim o nick, vai. Manda o nome do canal. É no Youtube, Zé Priquita. É meu nick, meu nick aí, Zé Priquita. Véi, você ficou muito bom, mano. Esse grito tem que ir embora. Não, vamos por isso, não, vamos por isso não. Calma, calma. Ai, no uso desse trem que você vai me enxergar, mano. Tô pegando fogo. Recarregando. Ah não, pode tá vindo costas. Mano, costa eu acho que ninguém passa, velho. Bora virar, bora virar, bora virar. Não, eles vêm costas sim. Aí, ó, tô vindo costas. Caralho, o cara é de Odin, mano. Olha isso, não, tá cheatado, tá cheatado. Tá cheatado, tá cheatado, tá cheatado. Não, notícia é Odin. Tá cheatado, tá cheatado, não, tá cheatado. Tá cheatado. Tá cheatado. Vai ficar todo mundo aqui, bora, 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 bora. Vamos fazer um negócio. Vamos ficar cada um num canto da base de Odin. É. Todo mundo de Odin, todo mundo de Odin. Eu vou ficar com a arma que eu consigo ficar. Odin ou Odin ou Odin. Odin ou Odin ou Odin. Mandar um, mandar um, mandar um. Calma. Pega, pega, pega. Odin ou Odin ou Odin. Presta atenção. Ó, fica todo mundo parado. Onda não. Onda não, pelo amor de Deus. Onda não, miss. Fica aqui, na moral. Todo mundo num canto da base. Um cantinho atrás, mano. No fundo. Boa, boa, boa. Fica dois no fundo e dois na frente. Ô, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. Sai daí, mano. Tá, calma. Fica parado. Escuta, escuta, escuta. Esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Segura, segura. Segura nas mãos de Deus. Problema. Não tem tempo pra armar essa bomba, mano. Ai! Bora, bora, bora. Bora, bora. Vai, vai, vai. Tem alguém comigo. Bora, bora, bora. Só vai, vai que eu vou plantar. Obrigado, Zé. Não, joga isso, cara. Vai pegar a bomba. Estão 30 segundos. Planta a bomba aí, vai. Agora eu quero ver. Agora eu vou ganhar. Bora fazer isso. Fica muito bom, velho. Ai, eles vão pegar mesmo. Fica carregando. Fica carregando. Fica carregando. Fica carregando. Fica carregando. Fica carregando. Porque a gente não vão soar mais, tá ligado? Fica carregando. Mas vai pegar a 20 minutos. Eu vou pegar a 20 minutos. Fica carregando. Fica carregando. Fica carregando. Fica carregando. Fica carregando. Pega o operator. Vem vex mejorar. Vai de novo, bora de novo? Eu quero o operator. Eu vou ficar na porta, então. Pode só ficar. Bora ficar todo mundo em outro lugar agora. Vou ficar de 12. Tem esse lugar pequeno. Bora ficar todo mundo aqui dentro. Cês assim. Aqui onde eu estou, cara. No corredor, aqui no corredor Corredor, é mesmo no corredor, não vai no corredor Aqui ó, aqui ó, assim ó Melhor, fica dois aí, fica dois no quadradinho E dois no corredor, tá já viu Vamos ficar aqui ó, vamos ficar aqui ó Não dá cara mano, não dá cara Não dá cara, não dá cara Tá tudo ali, corre, corre Cuidado pro Zônio Corre, você me segou Corre, corre, corre pra cá Vem pra cá gente Não quer ficar aqui na próxima, assim ó, nesse cantinho Vem, 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 vem Tá roxando em mim Sai daí cara, bora, bora Só vai, é pronta Thiago Vai sim Perceba que o cara não foi de poder Que isso cara Caminhar meu Deus Isso foi muito bom mano Isso foi muito bom véi Eu sempre criei Eu sempre criei Não tem ninguém no bloco 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 Até o cara aquela calada Não apertou pra falar mano Mano, eu quero a Vandal dos 6 que me dá habilidade Ali no meio, no meio, no meio, no meio Bombe, bombe Desceu Mano, isso foi muito bom Velho, pega todo mundo Odin Todo mundo pega Odin Todo mundo pega Odin Todo mundo pega Odin Toma 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 Mano, pega Odin Que mané a Vandal, cara Pega Odin Odin, Odin, Odin Vamo ficar no corredor Bora ficar aqui ó Bora ficar da onde? Bora ficar da onde? Eu não sei, cara Vamos no mesmo Bora, vamos no esgoto Bora, vamos no esgoto Vamos no esgoto Não, ruxar não, cara Vamos tentar eles Deixa eles ruxarem Antes de matar deles a gente vai, tá ligado? Bora ficar todo mundo aqui ó Aqui, Dolores Aqui no esgoto Aqui no esgoto Aqui, aqui, aqui ó No cantinho aqui ó Aqui ó É, mas não faz barulho no cantinho Não faz barulho Não faz barulho Fica quieto, fica quieto Eu vou tirar o esgoto aqui atrás Vito no meio Falou A mensagem maior É só ganhar isso aqui Vai ser muito bom Vai trocar de barra Vou trocar de barra Vou trocar de barra Bontinho já foi Fica muito bom, mano Vamos na B Fica de boa, hein Fica de boa, hein Bora da P, fora da P Eu tô muito rápido, velho. Ai, não! Bora corredor, bora corredor. Não, bora corredor. Todo mundo pegodinho, todo mundo, tá ligado? Aqui, aqui, aqui. Não, bora corredor. Aqui, aqui, aqui. Não tem o que fazer, velho. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Olha aí, ó. Quem tiver atrás, fica em pé. Quem tiver na frente, agacha. É sério, pô. Pra poder todo mundo pegar visual. Calma, calma, calma. Sai daí, ou vai... Mano, não, deixa eles vim, tá ligado? Deixa eles vim. Não, não aparece, Thiago. Se você aparecer, você vai entregar a posição. Os caras vão saber, mas nós tá jogando juntos. O foda é os caras usarem a mesma técnica. Tô ouvindo o passo na direita. O Thiago vai... Calma aí que eu vou ultar, calma aí que eu vou ultar. Pera aí que eu vou ultar também. Corredor ninguém. Corredor ninguém. Corredor ninguém. Vambora, vambora, vambora. Entra aí, entra aí. Amarfa. Amarfa. Tem gente que eu choque aqui dentro. Tem não, tem não, tem não, tem não. Fogo. Ai, costa, costa. Spike no Shine V. Pronta esse trem, meu Deus. Pronta, planta, planta. Lá em cima, tem céu, tem céu. Tem em cima, tem céu, tem céu. Como ser rato no valorante. Só segura, só segura, só segura. Esse aqui eu não perco não. Tem céu, tem céu, tem céu, tem céu. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Vou ser um rato no valorante. Cheguei, cheguei o céu. Caraca. Ai, ai, ai. Meu Deus, velho. Que mergulha isso? Que mergulha isso? Que mergulha isso? Oi, Italo, cê tá gravando, né, véi? Se tiver gravando eu vou ficar bolado, mano. Tem que ficar bolado, velho. Correta a gente. Vamo lá, vamo lá. Agora é a, 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 a. Esbute, esbute, esbute. Eu não sei de você, rapaziada. Eu vou adicionar vocês. Adicione, cara. Nós é resenha, cara. Nós é resenha. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Nossa, mano, nós é um gênero. Todo mundo, se ruxar, pode ir, se ruxar, corta e segura. Calma aí, não, não vamos dar mole não, bora fazer o 3x7. Fica pior na gente ver, fica aí. Fica aí, fica aí. Tem a, tem a, tem a, tem em cima de mim. Fica aí, fica aí, fica aí. Não faz barulho, não. Isso aqui tá muito bom, velho, se fuder, velho. Ó, tem aqui, ó. Tu vê, pode meter tiro. Cara, tô andando a vida no bagulho, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fica quieto, fica quieto. Tá aqui, tá aqui. Tão aqui, tão aqui, tão em cima de mim, tão em cima de mim. Fica até com medo, né, velho. Puta pô, é sério, vão em cima de mim aqui. Tá Diodin, tá todo mundo aqui. Quem tá com a Spike? Choque! Super choque, bling bling. Pera aí pô, tá todo mundo aqui, cuzão, tá todo mundo aqui. Sim, mas eu fechei o muro aí, ó. Eu coloquei o muro aí, vai lá, vai lá. Posso ir? Acima aí, avante. Cai em um olho. Tá ali, tá ali, tá ali, ó. Matei, matei. Ah, tá Diodin. Tô na onde? Que que tá com a Spike, misera? Que que tá com a Spike, senhor? Foi mal, mano, foi mal, velho. Eu não vi que eu tava com a Spike, velho. Eu gritei aí. Spike no chamei. Toma. Nossa, mas imagina você matar o outro. Se eu matasse, eu não ia ganhar. Nossa, foi quase. Vocês querem fazer uma partida só de Diodin, mano? Bora, bora, bora. Só de Diodin, a partida inteira. Nossa, pegar o Odin e ficar só de Odin. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau, mano.